Lá deixei o meu roçado Lá deixei a moreninha Pro na do meu coração Vou embora, vou embora, vou pro Ceará A saudade tá chegando, não posso ficar Vou embora, vou embora, vou pro Ceará A saudade pouco a pouco pode me matar Vou embora, vou embora, vou pro Ceará A saudade tá chegando, não posso ficar Vou embora, vou embora, vou pro Ceará A saudade pouco a pouco pode me matar Fico no Rio de Janeiro Pra poder me enricar Faz um ano que cheguei, ainda tô sem trabalhar Vou embora, vou embora, vou pro Ceará A saudade tá chegando, não posso ficar Vou embora, vou embora, vou pro Ceará A saudade pouco a pouco pode me matar Lá deixei o meu roçado, lá deixei meu alazão Lá deixei a moreninha, dona do meu coração Vou embora, vou embora, vou pro Ceará A saudade tá chegando, não posso ficar Vou embora, vou embora, vou pro Ceará A saudade pouco a pouco pode me matar Vou embora, vou embora, vou pro Ceará A saudade tá chegando, não posso ficar Vou embora, vou embora, vou pro Ceará A saudade pouco a pouco pode me matar Pode me matar, pode me matar